Ana, agora vamos falar de golpe. Ontem a gente falou de golpe, aconteceu aí mais golpes aí essa semana. Essa semana tá bem complicado aí a situação, hein? Esses bandidos têm trabalhado bastante aí pra atrasar a vida de algumas pessoas e é golpe em cima de golpe. Um homem de 53 anos procurou aí a terceira delegacia de Polícia Civil pra registrar um boletim de ocorrência. O que que aconteceu? Ele foi até o banco, foi lá ver, né, porque ele tem um dinheiro aí do fundo de garantia, e aí ele queria sacar esse dinheiro, foi até o banco. Na hora que ele chegou na agência bancária, Ana Cristina, ele foi sacar aí esse dinheiro, ele teve a resposta da atendente que já haviam realizado aí dois saques na sua conta no valor de 10 mil reais. Olha só o prejuízo, dois saques de 10 mil reais. A atendente disse que os saques foram utilizados em seu nome e as transferências foram do banco que ele é cliente pra outras agências bancárias. A funcionária do banco orientou ele aí pra que ele fosse até a delegacia e fizesse aí o boletim de ocorrência pra saber, né, pra ver se fica mais fácil, pra identificar quem foi, quem foram as pessoas que conseguiu aí sacar esse valor de 10 mil reais em seu nome do fundo de garantia. Você imagina, olha só o transtorno que esse homem teve aí, na expectativa, não aguardo de tirar esse dinheiro do fundo de garantia. A hora que chega na agência bancária tem aí essa notícia que infelizmente já teriam sacados aí os 20 mil reais deles, sendo 10 mil reais cada, duas transferências, né. Então é complicado, as pessoas têm que ficar atentas aí com relação aí aos nomes, né, com relação à agência bancária. Ficar muito atento aí porque os bandidos não estão dormindo e estão fazendo vítimas aí, não só em agências bancárias, mas falso pix, é venda, é venda de carro, é venda de moto. Tivemos aí um mês bem complicado com relação a golpes aqui em Trasagoas, Ana Cristina.